Público, apresentações e montagem do palco que vai ficar localizado em frente à antiga rodoviária. Tudo está sendo discutido e organizado com cuidado, nos mínimos detalhes, pelos promotores de mais um Impacto Gospel. Pregador Lu, a atração principal do evento, chega em Tubarão na próxima sexta-feira e se apresenta a partir das 8 horas da noite. Pregador Lu, já conhecido em todo o Brasil, também acompanhando a banda Apocalipse 16, com certeza vai ser um show que todos que vierem vão ter uma noite muito agradável. O Impacto Gospel deste ano, além do show nacional, contará com uma pista de skate para os admiradores do esporte. A entrada é franca, os organizadores esperam um público maior do que o ano passado. Nós temos o objetivo de alcançar 2.500 pessoas, com isso a gente acredita que já dá uma boa resposta em um evento que vai brilhantar o nosso Natal, o nosso final de ano na cidade de Tubarão.